Se o sol se pôr e a noite chegar Os obreros cumprimentem as pessoas, vamos lá Tem que guiar Se a tempestade me alcança Tu és Tu és Meu amigo Se o mar me subvestir A tua mão Me traz a dona Me traz a dona Respira Me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Tu és Senhor Tu és O Deus A minha salvação És o meu povo És o meu povo Sobre as águas A minha canção A minha canção A minha canção E o meu povo Aleluia 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 Amém Aleluia